Olá, que tal? Meu nome é Salaís, sou professora do Espanhol e esse é mais um S.P. Resolve trazendo uma questão do Enem 2016 pra vocês, ó. A questão diz assim, o título do texto traz uma expressão idiomática. Essa expressão vinculada às informações do texto reforça que o sucesso alcançado por Michael Akuna deve-se ao fato de ele ter, vamos ler o texto e entender por que que ele teve um sucesso aí alcançado. De tal pal, tal astilha. Gente, essa expressão aqui quer dizer tal pai, tal filho, tá certo? Palo, no caso, seria o pau da madeira e astilha seria a farpa, né? Então, a farpa vem da madeira, tranquilo. Quando Michael Akuna ingressou em la Academy of of course, em estado de Maryland, já fazia muitos soles, que era um excelente cozinheiro. É que seus pais, Manuel e Avita, foram proprietários de Elmes Antico, em Madrid, e desde menino, Michael não saiu da cozinha. Já graduado, trabalhou em Washington, em Filomenas, em Folsom, entre outros prestigiosos lugares. Quando sua família regresou a seu país, Costa Rica, e abriu as tapas de Manuel, ao este de San José de la capital, pronto se les reuniu. O éxito não se fez esperar. Inmediata ampliación, primeiro e depois, um segundo restaurante. Esta vez, ao oeste da cidade, com tablado flamenco e um alegre bar. Mas, de 25 tapas, clientes fieles que llegam uma e outra vez e uma calidad constante testemunham a razão de seu éxito. Então, o sucesso que ele alcançou aqui, foi devido a quê? Ter estudado em uma instituição renomada? Não. O texto fala que quando ele chegou à instituição, ele já era um excelente cozinheiro, trabalhado em restaurantes internacionais? Isso ele começou depois. Aberto seu primeiro empreendimento individual? Não. Voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem? Não. Convivido desde a infância no universo culinário da família. E aqui sim, tal pai, tal filho, diz que ele já fazia muitos sols, que ele era um excelente cozinheiro, já que seus pais, Manuel e Albita, foram proprietários desse restaurante aqui em Madrid. E que desde menino ele já estava na cozinha. Então, a alternativa letra E é a correta. Tá bom? Esse foi mais um S&P resolve. Qualquer dúvida deixa nos comentários, tá? Beijos e hasta luego. Tchau, 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 tchau Tchau.